Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath Estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui no canal pra vocês Mas antes de falar do jogo Vamos de recados rápidos aqui Já tá rolando o prêmio Ludopedia de Mídia Audiovisual E o Aftermath tá concorrendo Então na descrição do vídeo vai ter o link Pra você poder ir lá no Ludopedia e votar no Aftermath Se você ainda não for cadastrado no Ludopedia É só você se cadastrar usando os dados do Facebook E aí você vai clicar no joinha do lado do nome do Aftermath E na boa, se você quer jogar board game E não tá inscrito no Ludopedia ainda Tu tá dando mole Ele é o maior portal em língua portuguesa do mundo Que fala sobre jogos de tabuleiro Então vamos falar do jogo, ó Invasores do Mar do Norte Lançado no Brasil pela Grand Beeple BR Que tá trazendo só título maneiro Do designer Sean Phillips Um jogo de 2 a 4 jogadores Vai levar ali uns 80 minutos por partida E as mecânicas são Gestão de mão Alocação de trabalhadores E colecionar componentes Qual é a pegada do jogo? Pelo nome tu já dá pra entender Que é um monte de viking Partindo pra cima dos desavisados No Norte do Mundo Então todo jogo vai ser isso Você é um guerreiro viking Que tem como objetivo Montar uma tripulação bacana E sair passando o Searol Em tudo que é vila que tem no Norte Você começa ali pelos portos Dessas vilas que são os mais fraquinhos Até ir terra adentro E passar o Searol Nas fortalezas lá em cima Mas também você não pode se esquecer De melhorar os seus armamentos De fazer oferendas pros deuses E de morrer com honra Pra ganhar ponto com as valquírias Vamos pro bloco 2 Onde eu explico as regras E mostro um pouco os componentes No início do jogo Cada jogador recebe duas pratas Um meeple preto de viking E uma carta com a cor que ele escolheu Depois cada um vai receber 5 cartas E escolher 3 pra ficar na mão Na sua vez o jogador pode fazer duas ações Uma escolher vir trabalhar E a outra é pilhar Se você escolher vir trabalhar Você vai pegar o seu peão Escolher uma das casas E alocar Você executa o que essa casa faz No caso pegar 3 de dinheiro E depois disso Você vai escolher um dos meeples Que já estavam no tabuleiro E retirar Quando você faz isso Você também executa O que aquela casa faz No caso aqui É comprar duas cartas Quais são as funções das casas Na hora de trabalhar? No Porto da Cidade Você vai comprar duas cartas Do deck principal E somar na sua mão No tesouro Você pode descartar uma carta sua Pra ganhar dois dinheiros Ou descartar duas cartas Pra ganhar um recurso de ouro No salão principal Você pode usar a habilidade da sua carta Cada carta possui duas habilidades Uma é quando ela faz parte da sua tripulação E a outra é quando você usa ela no salão principal Então se você não quiser pagar o custo em dinheiro Pra colocar na mesa Você pode usar essa opção Pra ganhar algum benefício Depois disso a carta é descartada Na caserna Você recruta um tripulante Recrutar significa pagar o custo dele Colocar na mesa e cumprir as exigências que ele te diz aqui embaixo Geralmente ele vai te dar algum bônus Ou alguma condição quando você executar uma outra ação No moinho, dependendo da cor do nipo que você colocar Você vai ganhar uma quantidade de suprimentos diferentes No caso do branco você pode até ganhar ouro Ao invés de suprimentos normais No arsenal você gasta prata ou dinheiro Pra aumentar o seu armamento Quando você gasta prata você vai andar dois de armamento Além de ganhar ponto de vitória no final Esse valor é somado A força total dessa tripulação Na hora de pilhar locais mais avançados A partir do porto Os locais eles te dão uma pontuação maior Dependendo da sua força total No prateiro Quando você coloca um mipo preto Você pega três dinheiros Se for um branco ou um cinza Você pega só dois dinheiros Na casa comunal Você pode trocar um recurso de vaca Por dois de suprimento Ou fazer uma oferenda Quando você escolhe a oferenda Você tem que pagar o recurso De qualquer uma das três oferendas disponíveis No caso eu posso pagar Um de ferro e um de ouro Pra pegar essa oferenda Que me dá quatro pontos de vitória No final do jogo Quando o jogador escolhe pilhar Ele vai pegar o seu mipo E colocar num espaço Onde possa ser mipos pretos Em cada região indica O tipo de mipo necessário Você coloca ele Cumpre as exigências daquele local Nesse caso ele ganha um ponto de vitória E precisa pagar um de suprimento E ter pelo menos Três recrutas no seu grupo Você pode ter no máximo Cinco recrutas baixados Depois de cumprir essas exigências Você vai escolher um dos lugares disponíveis Pra saquear Você pega os recursos Pega um mipo do local Que você atacou Agora você vai ter um mipo cinza Pra alocar nos locais de trabalho Ou de pilhagem E caso você tenha pego Um mipo preto Da Valkyria Você precisa matar Um dos tripulantes do seu grupo Você descarta o mipo da Valkyria E mata um tripulante Quando você faz isso Você anda na trilha da Valkyria Que dá ponto de vitória extra No final do jogo Existem três condições De final de jogo Quando sobrar somente Um saque Na área das fortalezas Ou seja Dos seis disponíveis Somente um sobrar Acabarem todas as Valkyrias Do tabuleiro Que são os marcadores E os pretos Ou terminar A pilha de oferendas Atingindo isso Todos os jogadores Jogam mais uma vez E o jogo termina Vamos pra dica Pra quem vai jogar Invasores do Mar do Norte Pela primeira vez Os primeiros pontos de invasão Te dão poucos pontos de vitória Então tenta montar Uma tripulação Que te dê ponto extra Por atacar Essas localidades mais fracas Se você não tiver Essas cartas na mão Use a ação do tabuleiro De comprar cartas Pra ver se elas aparecem Porque lá na frente do jogo Quando você tiver O limite mínimo de força Pra ganhar ponto Todo mundo vai estar Meio que equilibrado Então a pontuação Que todo mundo ganha É praticamente igual A diferença pode vir Dessas primeiras vilas Que só dão um ponto E que você pode ganhar Ponto extra Pra cada tripulante Que você tiver Uma outra dica Pra quem tá começando Pode ser meio difícil isso Mas tenta ler Os recursos do tabuleiro Um dos gatilhos De fim de jogo É a quantidade de valquírias Se elas acabarem no mapa O jogo termina Então se elas estiverem Do meio do tabuleiro De invasão Pra baixo O jogo pode acabar Muito rápido Essa partida Não vai ser aquela Que vai dar tempo De você montar A tripulação ideal Pra poder chegar lá no final Vai ser meio que um rush Pra ver quem pega Mais ponto Naquele pequeno intervalo De tempo Então fique esperto Nessa leitura Dos recursos aí Agora sobre o que eu achei Do jogo Pra começar Minha nota é 8 Eu gostei muito De invasores do Mar do Norte E pra mim Ele é um ótimo Euro de entrada Se você tá entrando agora Nesse mundinho De jogos de tabuleiro E quer conhecer jogos Euros Ele é obrigação Na sua coleção As regras são simples E ele é bem leve De se jogar Mas conforme ele vai Se aproximando Do final do jogo Ele vai crescendo Muito em estratégia E foi isso Que me fez gostar dele Confesso que quando eu comecei A jogar As primeiras rodadas Eu tava odiando o jogo Eu tava achando Muito bobo Sem propósito nenhum Muito chato Mas quando passou Do mid game Pro late game Cara A coisa começou A mudar absurdamente Quem não se preparou Quem não se preparou Lá atrás Com ouro Pra poder invadir As fortalezas E ter as cartas Mais fortes Pra poder fazer Pelo menos O mínimo de poder Em cada fortaleza Ficou pra trás Na pontuação Então o jogo Ganhou dinâmica Enquanto se aproximava Do final E foi isso Que fez ele ganhar Essa nota 8 A minha única Crítica negativa Que ficou pro jogo Depois da experiência Que eu tive jogando ele Foi o lance Das primeiras aldeias Que você invade Não ter um número Mínimo de poder Pra você poder fazer A invasão Se você tiver Três tripulantes Com zero de força É só você pagar Os custos de provisão Invadir E pegar os recursos Eu achei isso Muito sem graça Pra mim Já devia ter Desde o início Uma pontuação mínima Pra você atacar Cada vila Pra você ter aquela fase De preparação Da sua tripulação Pra começar a atacar Então o início Parece bobo Mas no final Quando começa a ter Essa condição mínima O jogo cresce bastante Ah, e outro ponto Que eu também não curti É essa condição De final de jogo De cabar as valquírias Como os recursos São sorteados aleatoriamente Ficam dentro de um saco E são sorteados Aleatoriamente no tabuleiro Se as valquírias Ficarem muito no início E todo mundo acabar Pegando todas elas O jogo acaba muito rápido Então a experiência Fica um pouco frustrante Eu penso que poderia ter Alguma regra no jogo Que tivesse um setup De recursos Para as primeiras aldeias Para não acontecer Esse tipo de coisa Mas tirando esses dois detalhes Invasores É obrigação na coleção De quem está começando A jogar ouro Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se ainda não se inscreveu Dá joinha E compartilha Para ajudar na divulgação Não esquece de ir Na descrição do vídeo Clicar no link Para votar no Aftermath Para o prêmio Ludopedia E também clica No link da Red Jogos Que foi a apoiadora Desse vídeo Que arrumou o jogo Para a gente poder criar conteúdo Valeu rapaziada da Red Jogos Tamo junto Assista esses dois vídeos Se você ainda não assistiu Um forte abraço E valeu Música Música Legenda Adriana Zanotto